Olá meus amigos! seguidores, eu tava na academia, né, suei horror, passei mal deu tela preta várias vezes, assim foi uma delícia, galera, eu suei tanto que o protetor solar caiu dentro do meu olho e aí ficou, tipo, irritado, aí ficou vermelho entendeu? Mas que eu já passei colhido e tal eu vou almoçar picola de coco porque é esse que temos pra hoje, nesse domingão, eu acho que a gente vai jantar fora, a gente almoçou no restaurante, tô aqui perto, mas eu acho que a gente vai jantar lá, porque do jeito que tá, gente, vai dar 3 horas da tarde, ó, o que que eu comi hoje? Petiscos, tipo, queijo, salame, pimentinha e agora picolá essa foi a minha refeição o dia inteiro isso aqui tá sendo o pós-treino, entendeu? e é isso e inclusive eu treinei em Jijun tudo sobre controle, galera olha isso a gente almoçou agora e tipo, já vai dar 6 horas da tarde então por fim de jantar, mas eu só vou comer amanhã agora porque, meu Deus, eu comi muito, sério mas tava muito bom eu adoro camarão parmegiana tipo, muito a gente saiu nas pressas, né então, tipo, nem consegui me arrumar direito assim, tipo não me maquiei, pintei meu cabelo correndo enfim, mas pra ficar bonitinho eu coloquei esse vestido, né que eu acho ele uma graça ele é tipo, muito lindo eu amarrei ele assim tem tipo, duas fitas, né então não precisa nenhuma amarrar, tipo, no pescoço e a outra amarrar aqui atrás mas eu vou deixar assim por enquanto ele é muito lindo, gente eu tô muito nessa vibe de gostar de vestido fofinho dos de verão e esse é muito lindinho, cara que é longo, assim eu adoro ele eu mostrei pra vocês no vlog do Natal, eu acho eu malhei hoje, então o braço tá doendo muito agora nossa senhora minha coxa também eu não consegui andar direito, subir escada, sabe a gente foi pra academia de manhã, né aí ficou uma enrolação aqui em casa enfim mas é isso mais um dia indo pra academia, gente é, eu tô fazendo um desafio comigo mesma que é que eu vou treinar 300 dias desse ano então eu só posso faltar 66 vezes mas se der, eu vou faltar menos que isso, entendeu e quando eu digo treinar, não é tipo ir pra academia eu posso fazer qualquer exercício físico, entendeu tipo, se no dia a academia não estiver aberta eu posso, sei lá correr posso, sei lá fazer algum tipo de aula de boxe de natação, de yoga, não sei mas eu quero fazer alguma coisa assim pelo menos por 300 dias, entendeu oi galerinha estou um pouco sumida, né eu não gravei nada de tarde quando eu cheguei da academia e tal por motivos de eu peguei alguns mangás físicos pra ler porque pelo incrível que pareça tem uns mangás que eu comprei na internet há muito tempo e até hoje tava na embalagem inclusive ainda tem alguns na embalagem que eu não abri porque eu vi online e aí tipo se eu quisesse reler eu ia reler online, entendeu mas eu falei, não se eu quero ler de novo esse capítulo eu vou ler agora no físico aí eu fui pegar e passei a tarde lendo vários mangás e tal os que eu tenho aqui também fiquei vagando pelas redes sociais começou o BBB também daqui a pouco eu acho que eu vou descer pra comer não sei o que que eu vou comer vou falar com vocês aí depois eu vou ler mais mangás agora, eu acho mas provavelmente vai ser online é isso ok eu desci pra ver o que que eu vou comer estou pensando aqui entre inhame ou banana da terra cozida não sei, eu quero alguma coisa nesse pique assim, sabe eu tô com preguiça de fazer cuscuz e eu não queria comer pão nem nada do tipo se bem que tem hambúrguer e tal se daria pra fazer mas não, quero uma coisa mais saudável gente, eu sei que minha voz tá fanha mas acontece é, cancela em tudo eu vou comer pão sim eu decidi que eu vou fazer carne moída com ovo mexido aí eu vou tostar o pão na sanduicheira e não sei o que que eu vou comer porque eu vou fazer sei lá não vou tarde aí eu vou comer pão mesmo mas é pro integral então enfim e minha boca tá brilhando porque eu tava testando um gloss antigo meu e é, gente soltando um monte de informação assim olha a porra gente, olha meu wallpaper novo que fofo eu troquei esse e o outro, olha olha que lindinho gente, quebraram minha frigideira e eu tô tendo que fazer nessa panela vocês tem noção disso? que vexame que saco, véi aquela era minha frigideira de conforto, entendeu minha favorita eu juro eu fazia literalmente todas as minhas refeições naquela frigideira agora eu tô tendo que fazer nessa mas tudo bem acontece a vida tem dessas parece que é muita comida porque eu peguei um prato pequeno mas é bom que pelo menos eu não vou ficar com aquela fome no meio da madrugada, né eu vou comer como se fosse uma torrada, sabe enfim aí eu vou comer com pãozitos e vou assistir meus velhotes mais conhecidos com barra bichas e é isso, gente essa é a programação da noite eu coloquei no computador só pra mostrar olha eeeh batemos 600 inscritos gente tipo assim não cabem 600 pessoas na minha casa então é muita gente, sim e tipo assim eu fico chocada porque o meu canal é completamente de forma orgânica sabe tipo eu não fico falando pras pessoas que eu tenho um canal tipo assim até quem é muito próximo de mim tem amigo meu que tipo nem sabe que eu tenho um canal é familiar meu também eu não fico falando pras pessoas tipo se inscreverem assistirem curtirem compartilharem enfim não fico passando no meu instagram então tipo assim eu não falo muito do meu canal sabe então quem aparece aqui realmente que tipo veio de um lugar muito aleatório e tipo gostou e tá aqui entendeu eu tenho aí tipo 5 minutos que bateu 600 inscritos eu fiquei tipo oi mas enfim eu tava de boa no youtube studio e eu vi que tipo tava 599 eu fiquei mas já tipo gente eu tava com 570 tipo como é que eu tô com 599 não entendi mas bateu 600 então muito 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 obrigado tá inclusive se você é novo aqui seja muito bem vindo muito obrigada a todo mundo aqui curte, comenta compartilha vai no meu instagram falar sugestão falar do que achou do vídeo enfim perguntar quando é que vai ter vídeo tô tentando postar toda quarta-feira ok toda semana tem vídeo aqui no canal então é isso gente muito 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 obrigada de verdade é então realmente vamos romar um capo eu gosto muito de gravar assim e ver que está chegando alguma coisa tipo tá dando algum certo retorno assim é legal sabe eu comecei a gravar e postar porque eu queria sabe tipo eu gosto não era algo tipo uau mas ver que as pessoas realmente querem mais e tal eu fico tipo vou terminar logo o vídeo por aqui porque eu tenho que postar vídeo essa semana né pra vocês então eu vou terminar logo esse quem não se inscreveu pode se inscrever aqui minhas redes sociais estão aqui embaixo de link delas também é isso gente espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima tchau tchau E aí